Amiga linda, eu sou Vanessa de Oliveira e vou te dar uma dica para você se transformar em uma mulher magnética, poderosa e sedutora. Sabe amiga, a grande maioria dos homens deseja ter a oportunidade de fazer sexo oral na mulher que está na cama com ele. E você tem toda a liberdade do mundo de gostar ou não, de aceitar ou não, mas se você curtir e permitir que ele faça em ti, então você terá grandes ganhos. Sabe, é muito comum a seguinte queixa por parte dos homens, minha mulher não faz sexo oral em mim e nem gosta que eu faça nela. Quando eu fui consultora da revista Playboy, respondendo diretamente as perguntas e opiniões dos homens na sessão Playboy Responde, era também muito comum essa queixa. E você sabe o que acontece? A maior parte dos homens torna-se insatisfeitos no sexo, porque um desejo tão simples e básico no entendimento deles não é realizado e ele não conta de jeito nenhum para a mulher que está com ele. Eles até dão algumas indiretinhas, falam algumas vezes, mas evitam discutir uma DR ou insistir na mesma tecla. E dentre esses homens, existirão sim aqueles que vão procurar ter um relacionamento extraconjugal, ou então contratar uma profissional do sexo para se realizarem na cama, mesmo que não tenham intenção de se separarem. Homem só se separa em duas situações, ou porque a vida familiar é um verdadeiro inferno, amiga, ou porque ele se apaixonou loucamente por uma outra mulher. E saiba que essa mulher o pegou, foi na cama, tá? E amiga linda, de maneira alguma eu estou querendo te dizer que você é obrigada e que se não fizer será trocada por outra. Não quero te colocar em uma situação onde você passa a ter medo de perder um homem e, portanto, passa a fazer tudo aquilo que ele quer na cama. Como eu sempre falo, você não é uma escrava sexual e nem é obrigada a realizar todas as fantasias dele para que o homem seja louco por ti. Além do que, o teu bem-estar e a tua dignidade devem estar sempre em primeiro lugar. Mas acontece sim que existem práticas que são importantes e muito simples e que deveriam ser vistos por você como uma prova de intimidade. Quero te forçar a fazer? Não! Eu quero te incentivar a pensar sobre este assunto e tentar romper algum bloqueio que talvez você possa ter quanto ao fato de receber sexo oral do homem. Além de te mostrar uma nova maneira de ver essa prática, caso para você seja um problema permitir que ele faça em ti. Se você não curte sexo oral de jeito nenhum, não se puna cedendo a ele enquanto se contorce de desespero. Porque isso não é legal. Se você é uma mulher de mente aberta, mas naturalmente não tem preferência por essa prática, tudo bem. Você tem de ser respeitada. Mas se você não adere a essa prática por achar suja, pecaminosa ou inadequada, é hora de mudar o seu pensamento, amiga linda. Porque o sexo oral pode sim ser uma prática limpa e super adequada duas pessoas que estão em um ato de intimidade, que se cuidam e que se respeitam mutuamente. E se você gosta, então maravilha, aproveite, curta. E se ele sabe fazer bem, então amiga, você tá aí no lucro. E se ele não faz tão bem assim o que você faz? Bem, então é preciso que você ensine a ele a forma como você gosta. Sabe, é sim um pouco complicado para o homem adivinhar logo nas primeiras relações de que forma uma mulher gosta do sexo oral. Porque existem inúmeras formas de se fazer. E cada homem tem o seu jeitinho. Além do que, muitas vezes a mulher fica em silêncio, ali, e quietinha. E ele, amiga linda, não tem parâmetros pra saber se está bom ou não. E é aquilo, né amiga? Tem homem que não sabe fazer mesmo, que faz tudo, 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 tudo errado. E como a mulher nada fala, então ele continua fazendo do mesmo jeito. Um erro comum entre as mulheres é simplesmente o de estar detestando alguma prática e mesmo assim manterem-se naquela situação, sem pedirem mudanças, por medo de desagradar os homens. Se você agir dessa forma, será péssimo pra ti. E péssimo pra ele. Não há o menor problema em dar orientações para eles de como fazer da forma como você gosta. Acredite, os homens adoram quando uma mulher tem a liberdade de orientá-los. Eles ficam mais relaxados. Vêem que ela está interagindo. E ele vê isso como cumplicidade. Há homens, sim, extremamente egoístas, que pouco se importam com as mulheres. Mas a maioria dos homens adora a ideia de você também estar sentindo prazer. E ele ter a capacidade de fazer isso. O ego deles, neste momento, amiga linda, faz com que eles se sintam bem viris. Mais homens. E se você tem problemas em se comunicar com o homem, morre de vergonha. E sente que você tem bloqueios. Então, amiga linda, você precisa conhecer o meu trabalho bem de pertinho. Assim que você tiver uma oportunidade lindona, se inscreve no meu curso. Você gostou desse vídeo? Então, inscreva-se na minha newsletter 100% grátis. É só visitar o site mulhermagnética.com.br e deixar o seu e-mail logo que você acessa. Procure pelo link do site que eu deixei por aqui em algum lugar. Pode ser aqui em cima, pode ser aqui embaixo. E se você não encontrar o link, procure por um botão qualquer para se inscrever ou cadastrar-se. A partir da sua inscrição, você vai passar a receber dicas de amor e sedução que não estão disponíveis para o grande público. Inclusive, vídeos como este, que chegam pra você assim que você assina. São as minhas melhores aulas sobre amor e sedução grátis. E apenas as assinantes da minha newsletter têm direito a receber. Amiga, nem tudo eu posso expor nas redes sociais. Então, sua chance de ter as minhas dicas especiais é assinando a minha newsletter. Já está inscrita? Ótimo! É só esperar que na sua caixa de entrada vai começar a chegar dicas incríveis. E pra você não perder nenhuma das dicas que eu tenho pra te dar, é muito importante você checar a sua caixa de spam. Pra ver se os e-mails que eu estou te enviando, se por acaso não estariam indo para lá. É normal o primeiro e-mail que eu envio pra você ir parar na caixa de spam. Então, basta me marcar como um remetente confiável. Ou arrastar o meu e-mail até a caixa de entrada. Ou ainda mesmo, marcar o meu e-mail como não sendo um lixo eletrônico. E estará tudo certo. Você não correrá mais risco algum de perder uma dica minha. Uma aula ou então um vídeo meu que eu venha te enviar. Enquanto isso, dá uma olhadinha nos meus sites vanessadeoliveira.net e mulhermagnética.com.br Os sites estão, ó, cheinhos de dicas grátis pra você. Tem literalmente milhares de dicas sobre autoestima, sexo e sedução. Tem dicas de perfumes, sim, aqueles pra enlouquecer os homens. Tem dicas de como se vestir. Tem dicas de como puxar papo com os homens. E tem dicas, sabe do quê? De como apimentar o seu relacionamento. Também eu falo sobre como reconquistar o ex. E dicas em geral, pra você enlouquecer os homens na cama e fora dela. Dê uma olhada nas dicas e depois me diga o que você achou. E se você quiser dar aquela turbinada na sua vida amorosa, amiga linda, faça um dos meus cursos 100% online. Tem a lista de todos eles no site mulhermagnética.com.br Se você está começando e quer dar uma geral, assim, na sua autoestima e na sua vida amorosa, eu te indico o meu curso introdutório 50 Mandamentos da Mulher Magnética. Se você quer se tornar uma verdadeira deusa do sexo, eu te indico o meu curso Como Enlouquecer um Homem na Cama e Fora Dela. E se você quer aprender como atrair, seduzir e conquistar os homens, então, amiga linda, faça o meu curso Seja Sedutora. E se você quer aprender de tudo um pouco num curso avançado, então eu te indico o meu curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida. E se você quiser falar comigo, pode entrar no Clube da Mulher Magnética. Eu te respondo todas as suas dúvidas durante 30 dias. Esse é um canal direto comigo e eu vou te dar conselhos conforme a sua história, de forma personalizada, onde sua identidade é mantida em sigilo. Eu te garanto que depois de fazer meus cursos, você vai se tornar uma mulher poderosa, sedutora e magnética. Vamos falando, amiga linda. Te vejo nos meus sites mulhermagnética.com.br Assina a minha newsletter, me coloca na sua caixa de entrada de e-mails. E assim que puder, se inscreva em um dos meus cursos online. Eu te dou uma garantia de 30 dias. E se você não achar o curso simplesmente sensacional, eu devolvo o seu dinheiro. Então, você não tem nada a perder. Amiga linda, grande beijo. E eu estou te esperando. Amiga linda, grande beijo.